permite a representação de comunidades ultramarinas, ou seja, de pessoas que têm nacionalidade italiana, mas vivem em outras nações, como é o caso da deputada eleita pela comunidade de descendentes italianos no Brasil. Vamos acompanhar a fala da deputada. A deputada começa falando em italiano, você representar a Itália nesse encontro, mas pede licença para fazer o restante de sua fala em português, já que é nascida no Brasil. Peço essa licença justamente porque estando no papel de parlamentar italiana, deveria falar em italiano, mas o coração bate mais forte num momento importante como esse, na terra em que eu nasci, sou nascida em Brasília e dentro dessa casa, que é uma casa que não só tem o meu pai que é deputado, mas tantos amigos e que respeitam muito o nosso trabalho. Então vir até aqui é uma honra realmente falar daquilo que é hoje o nosso trabalho. Nós já estamos completando mais de três anos, praticamente três anos e meio dessa nova legislatura, onde a Itália tem tido novos avanços e uma política bastante diferenciada de tudo aquilo que aconteceu ao longo da história dos últimos anos. Então poder participar dessa legislatura é realmente um grande desafio. Desafio porque nós temos um primeiro-ministro muito jovem, e aonde se dedicou muito a cumprir, muito determinado com aquilo que era o seu dever de fazer as principais reformas, trazendo como é o caso agora da reforma constitucional, aonde nós vamos aprovar por referência popular no próximo mês de outubro, previsto para o próximo mês de outubro, mas aonde nós já tivemos uma aprovação de todo o parlamento italiano. Então é um momento de muita transformação, onde a Itália acaba de passar por uma crise de pelo menos sete anos, e que começa a se retomar ao longo de uma história em que sempre foi protagonista no mundo e na história da economia mundial. Então eu tenho certeza de que todos vocês conhecem muito o que é a realidade da Itália, e o que isso significa para mim e para os meus colegas que estão presentes nesse debate interessante, falando tanto da cooperação econômica, de investimentos, mas falando também o que é a cultura. Nós temos aqui no Brasil uma descendência muito forte, mais de 30 milhões dos nossos brasileiros são descendentes de italianos, e não só isso, nós temos aqui muitos brasileiros que têm afinidades com a Itália, afinidades com a língua, afinidades com a arte, com a cultura, interesse de investimento, interesse de estudos, então nós temos não só 30 milhões de descendentes, mas nós temos muito mais do que isso, os nossos chamados italite, que são as pessoas que de algum modo têm afinidade com a Itália. A Itália hoje tem uma população interna de aproximadamente 60 milhões de habitantes, e nós temos outros mais 60 milhões espalhados no mundo. Então, essa representação parlamentar nossa, que somos 12 deputados eleitos no mundo, representam exatamente essas pessoas, diretamente pelo voto daqueles que podem votar, mas também representando todo esse sistema, que são as pessoas que de algum modo têm ligação ou vínculos com a Itália. Nós temos um índice importante no que diz respeito à língua, quando se trata dos italianos no mundo, nós temos hoje uma preocupação muito grande, porque as gerações que estão vindo e que estão se criando fora da Itália, estão perdendo a fala e a continuidade da língua italiana. Então, o governo italiano tem se preocupado sempre muito em promover a língua italiana, sempre financiou grandes projetos no exterior, mas que hoje, inclusive devido à crise, muitas reformas, muitas revisões de custos foram feitas. Então, nós precisamos hoje conter um pouco esse custo, e os grandes financiamentos para o ensinamento da língua italiana foram cortados. Estamos tentando inventar, criar novas maneiras, porque o italiano é sempre muito solicitado pelas pessoas em todo o mundo, e como é o caso aqui no Brasil também, então temos incentivado muito. Um ponto importante para ser tratado nessa comissão, e que a gente coloque isso no nosso documento, é com relação à língua italiana. Nós já tentamos trabalhar, de um modo ou de outro, a inclusão da língua italiana como uma segunda língua no currículo escolar, ou como uma língua onde as escolas possam ensinar no contraturno, ou mesmo nas próprias universidades públicas do nosso país. Isso justamente justificado no interesse de um grande número de brasileiros tem com a língua italiana. Não só os descendentes, mas uma língua que simbolize a arte e a cultura daquilo que nós vivemos no Brasil. Então, nós temos essa preocupação muito grande com a língua, e tudo aquilo que nós falamos do Made in Italy. Quando se fala, o governo italiano se preocupa muito dessa expressão do Made in Italy, porque tudo aquilo que vem da Itália, ele já vem automaticamente promovida uma qualidade. É implícita essa qualidade. Então, quando até eu brinco, tenho alguns amigos que dizem, ah, eu sou Silva, mas eu quero o passaporte italiano. Porque ter algo vinculado à Itália é sempre um ponto positivo, é sempre algo que dá mais valor. Não só ao passaporte, às pessoas, enfim, mas aquilo que é com relação também à qualidade, no investimento, no produto, enfim, tudo aquilo que é Made in Italy. Então, nós temos nos dedicado muito a isso. E esse casamento entre o Brasil e Itália é muito importante, inclusive, como vimos já no relatório do próprio deputado Fábio Porta, e dos deputados brasileiros que aqui falaram também. E nós temos um ponto importante da cultura, até para explicar um pouco daquilo que a gente já faz no dia a dia do nosso trabalho, entre o Brasil e a Itália. Tenho sempre atuado já há anos, com vários deputados brasileiros, e digo isso, que para nós que estamos na Itália, ou para nós que somos italianos, que vivemos aqui no Brasil, é muito importante também nos apoiarmos na política local. Porque aqui são muitas as exigências que os italianos, e não só os italianos, todos os estrangeiros, necessitam perante o governo brasileiro. Infelizmente, o Brasil ainda é um país muito fechado com relação ao mundo. Nós acabamos de ratificar um pacto, onde o Brasil há mais de 50 anos teria assinado este pacto, chamado Pacto de Aia, e até hoje não tinha ratificado a sua participação. São mais de 111 países que participam disso, e tem dentro desse grande acordo, que é a Convenção das Apostilas, uma automaticidade no reconhecimento da assinatura e da firma desses documentos. Então, esse foi um passo muito grande, onde vários deputados participaram, desde as primeiras reuniões que nós fizemos, junto com o grupo parlamentar, junto, se eu não me engano, era a deputada Cida Borghetti, que na época ainda presidia, mas o Nelson Pellegrino, o Zaratini, sempre acompanharam isso conosco. Desde o primeiro momento do meu mandato, nós nos reunimos para poder tratar disso, junto ao Ministério das Relações Exteriores. E acompanhamos passo a passo. Inclusive, quando isso foi encaminhado ao Congresso Nacional, para que pudesse ser ratificado, pedimos a ratificação colocada em pauta final pelo presidente Renan Calheiros, justamente para que a gente pudesse agilizar esse processo, que eu já estava esperando há muito tempo. Isso significa um passo de gigante, como se diz em italiano, para o Brasil. E o Brasil não só dá abertura a toda a questão de documentação relacionada a outros países, a todos esses países que participam do pacto, e dentro desses países está a Itália, que nos interessa muito. E isso aproxima, facilita a questão dos investidores no Brasil e vice-versa, mas facilita muito também, por exemplo, a questão dos estudantes, jovens brasileiros que queiram estudar na Itália, gente da Itália que quer vir fazer algum tipo de aperfeiçoamento aqui, documentação facilitada. Isso significa também que muitos dos nossos descendentes, que procuram reconhecer as suas cidadanias italianas, que procuram fazer qualquer tipo de processo, junto aos consulados italianos aqui e na embaixada, terão então essa documentação facilitada, podendo saltar a fase de legalização desses documentos. Então são passos que a gente mostra aquilo que estamos fazendo no trabalho, no dia a dia, com a Câmara de Deputados do Brasil. Nós temos uma atuação importante do Parlamento Italiano, e esse, mais cultura do que isso nós não temos, e é o melhor exemplo também, que nós fizemos junto com o ministro Franceschini, o nosso ministro dos Bens Culturais na Itália, aonde nós conseguimos aprovar, como primeiro artigo da reforma cultural na Itália, a proposta de lei que é exatamente o que diz a nossa Lei Rouanet no Brasil. Quando eu cheguei na Itália, percebendo a crise, percebendo os cortes, principalmente no fundo da cultura, pensei, não poderíamos jamais permitir que a Itália deixasse de investir na cultura. Um país que concentra 70% do patrimônio cultural do mundo, um país que promove a sua alma através da cultura. Então, nós tivemos esse trabalho durante mais de um ano, onde nós conseguimos fazer uma tradução, que não é só a tradução de palavras, mas é uma tradução legal, para que pudéssemos apresentar isso, junto com o ministro Franceschini, e foi um excelente trabalho. Hoje funciona muito bem na Itália. Nós temos um exemplo, o próprio Coliseu foi reformado, aonde empresas podem descontar parte do seu imposto, pagando essas reformas através do incentivo fiscal. Nós tivemos, inclusive, a reinauguração do Coliseu, que é, no meu ponto de vista, o monumento mais bonito do mundo, justamente baseado nessa lei, onde nós fizemos um intercâmbio legislativo entre a Itália e o Brasil. Nós temos hoje uma discussão com o ministro Franceschini, justamente para que a gente possa abrir uma brecha para financiar também as atividades culturais da Itália no mundo. e assim poder financiar milhares e milhares de projetos culturais que nós temos. O Brasil, desde o Rio Grande do Sul, aonde nós temos a Serra Gaúcha, aonde nós temos até hoje os folclores e as grandes tradições vênetas, enfim, italianas existentes, passando por Santa Catarina, pelo Paraná, São Paulo, com uma imigração muito mais moderna, de investidores, enfim, Rio de Janeiro, chegando ao Nordeste, que hoje é uma imigração recente também. Mas nós temos infinitos projetos culturais que vêm de pessoas, enfim, que têm sempre a intenção de promover a cultura italiana aqui. Então, essa é uma fórmula onde a gente tem buscado, através do governo italiano, para poder financiar esses projetos culturais, mesmo sendo exercidos no exterior, através das empresas italianas. Então, enfim, nós temos N trabalhos, intercâmbios legislativos também, com a própria Lei Tremalha, que é essa lei que dá ao Parlamento italiano a possibilidade de eleger os parlamentares no exterior. Esse é um debate que já vem sendo tratado aqui nesse Congresso. O próprio presidente Renan Calheiros também já nos ouviu sobre isso, o senador Cristóvão Buarque tem uma proposta sobre isso. Nós temos vários deputados que participam, já participamos de conferências, inclusive, na Inglaterra, onde reuniu a comunidade brasileira de todo o mundo, para poder discutir hoje a possibilidade do Brasil também abrir as suas portas para representar, para ter aqui representantes dos mais de 2 milhões de brasileiros hoje que moram no exterior, e que não deixam de ser brasileiros por estarem fora dos seus territórios, mas sim podem ser representados. Isso também é um tema importante, onde já levei para o ministro Serra, a gente tem sempre tratado assuntos dessa natureza. Falando um pouco do Estatuto do Estrangeiro, nós temos aqui algumas questões a serem atualizadas. É um estatuto muito antigo, onde o italiano, que tem uma presença maciça, que sofre bastante com isso, não tendo direito ao voto, questão do voto administrativo, que é uma proposta do nosso próprio querido Zaratini, onde a gente tem pedido e solicitado que as pessoas possam, que os deputados possam tentar avançar com os projetos que estão tramitando nas comissões. É uma atenção que a gente pede, que a gente acompanha passo a passo, porque sabemos que hoje a demanda é muito grande, e se não tem alguém que se interesse e que siga cada passo dos projetos e das propostas, infelizmente elas não avançam. Como é o caso do próprio Pacto de AIA. Um pacto assinado há mais de 50 anos e que não tinha sido ratificado. Então nós temos interesse, e a gente está acompanhando todos esses passos. O voto administrativo dos estrangeiros no Brasil é um direito, as pessoas moram aqui. Eles moram aqui por algum motivo, de trabalho, de amor por esse país, de relação familiar, e eles têm que ter o direito de ser representados também. A própria filiação partidária, eles não podem participar de eventos políticos, de nenhum tipo de manifestação. Nós temos uma professora em Minas Gerais que está sendo perseguida pela Polícia Federal porque participou de uma manifestação política. Ou seja, nós temos que abrir as portas do Brasil. Nós teremos hoje um encontro com o presidente Michel Temer justamente para levar esse tema a ele. Não só apresentar nosso embaixador, a nossa delegação, a nossa coletividade italiana no Brasil, mas dizer a ele o quanto o Brasil precisa evoluir. Títulos universitários é um grande exemplo disso. O Brasil não tem até hoje um sistema que possa reconhecer títulos de universidades estrangeiras. Eu mesma, até hoje, não tenho meu título de mestrado reconhecido no Brasil porque é um processo burocrático muito complicado e que não existe regra com prazos e com metodologias a serem seguidos. São pontos que nós também já seguimos com a Comissão Itália-Brasil, aqui desse parlamento, e que a gente tenta abrir as portas do Brasil para que a gente possa integrar muito mais esse laço infinito que é o laço da Itália com o Brasil. Então, eu acho que são pontos importantes que a gente tem tentado trazer e levar, sempre uma via de mão dupla, mas principalmente contar aqui com esse debate e com o apoio de todos vocês. A atenção do Brasil para os italianos é fundamental para que a gente retome a grande história de fundação e de criação desse país. A sociedade brasileira é minada de italianidade. Quando a gente fala da italianidade, da cultura italiana, ela é transversal. Ela atravessa setor econômico, ela atravessa setor universitário, científico, tecnológico, e isso faz parte do nosso sangue. Do nosso sangue. Então, deixar aqui esse meu depoimento, enfim, uma breve explicação daquilo que nós estamos sempre tratando, trazendo e evoluindo, são passos que a gente tem tentado mostrar a todos, pensando sempre nos tantos milhões de italianos que nós temos aqui, mas muito mais do que isso. Pensando nesse grande casamento que é Brasil-Itália. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, a participação, inclusive, de deputados que tantas vezes não fazem parte, Zaratini, do grupo, da comissão, mas que são interessados. Interessados no que a gente diz, interessados em tudo aquilo que diz respeito à Itália. E isso, nós aqui, representamos exatamente toda essa coletividade que vive aqui no Brasil. É um grande amor, é uma grande paixão dos italianos aqui. É uma coletividade muito presente, onde nós temos, inclusive, uma representação capilar. nós temos comites, que são os conselhos dos italianos no exterior, representados em quase todos os estados, que são as circunscrições consulares de todo o Brasil. Nós temos conselheiros gerais desses italianos no exterior, que compõem um órgão consultivo, também junto ao governo italiano. Então, nós temos uma maciça presença, e que merece ser respeitada. Merece ser respeitada, começando do nosso governo brasileiro, passando pela nossa rede diplomática, que merece ser respeitada em todos os sentidos. Nós temos problemas graves hoje, não é segredo para ninguém, o nosso embaixador está chegando agora, mas ele já sabe de todos esses graves problemas, que é a questão de tirar a cidadania no Brasil, que é a questão de renovar passaporte, porque os agendamentos não funcionam. Então, são lutas diárias, que nós estamos lá em Roma, eu, colegas, o Fábio também, é muito ativo nesse sentido, porque nós temos diariamente problemas graves com relação à coletividade italiana aqui. Agora mesmo, vários deputados aqui reclamam, eu não consigo fazer o passaporte. Então, isso significa muito, muito, para quem tem um sangue italiano, para quem ama a Itália, para quem quer reconstruir o laço da sua família. Precisamos dar mais atenção a essas pessoas. E nós, que estamos nessa sala, somos os responsáveis por isso. Eu seguirei sempre muito forte na minha determinação de fazer o meu trabalho, tento ser a mais integradora possível dessa coletividade, nunca participei de uma associação. Eu digo que aqui somos italianos e temos muito trabalho pela frente, até que possamos atingir um nível de irmandade real, do verdadeiro gemeládio. Não é a paixão que nós temos, os italianos pelo Brasil e os brasileiros, pela Itália, não é hoje respeitada e não é hoje recebida como deveria. Então, nós temos muito para fazer e nós temos aqui, junto com essa comissão, da Itália no Brasil e dos parlamentares brasileiros, também que se reúnem conosco na Itália, muitas missões não só de discutir, de estar aqui, de debater, mas principalmente de levar isso a fundo e fazer com que isso se torne realidade. Grátis, Emília.